Bom dia senhor, eu gosto muito do senhor, deixa eu só abrir aqui rapidinho, despejar, vamos contar seus remedinhos, 2, 4, 16, 22, 72, olha senhor, eu vou colocar alguns remedinhos a mais porque eu gosto muito do senhor, eu quero ver você bem saudável, ai que saudade que eu tava do senhor